Oi gente, apareceu a Margarida, depois de um tempo que eu gravei um vídeo esse tempo atrás da farmácia, muito tempo atrás e eu tô sempre falando que vou fazer e nunca faço, nunca dá pra fazer né, devido a correria do dia a dia, de mãe, de trabalhar fora e tudo mais então eu acabo aqui deixando, mas hoje eu consegui, o papai tá com a Maria ali e eu falei, eu vou aproveitar que eu tenho que fazer umas coisinhas na farmácia vou aproveitar fazer um vídeo, o pessoal anda pedindo bastante também, então eu vou passar pra vocês algumas dicas de alguns produtinhos que eu uso que eu acho legal passar pra vocês né, que está aqui no Japão e não conhece, tá vindo pro Japão e precisa de alguma dica de algum produto legal então eu vou deixar pra vocês aí, registrado algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês algumas coisas, espero que vocês gostem e se precisarem de alguma dica, de algum produto específico que eu apareça mais pra mostrar pra vocês algum produto de farmácia que vocês queiram conhecer mais né, pra mim mostrar pra vocês, aí vocês deixem aí no comentário que a gente vai vendo e quando eu puder eu faço, tá bom? espero que vocês gostem e é isso, vamos lá comigo, bye bye então vamos lá gente, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos da farmácia aqui do Japão vou dar algumas dicas pra vocês e primeiramente eu vou mostrar pra vocês, que às vezes é a primeira vez que está aqui no canal, que está dando uma olhada no vídeo e vou mostrar pra vocês como que é a farmácia aqui, rapidinho, só pra vocês verem como a farmácia aqui no Japão é grande ó, tem essas partes de cosméticos aí aqui tem o corredor de bebê, de coisa de criança né aqui tem até pra cachorro gente, ração, bastante coisinha sabe? esse corredor lá no fundo aqui algumas coisas de limpeza aqui é limpeza também, tem bastante coisa gente eu vou mostrar pra vocês meio rápido pra não ficar enchendo muita linguiça né e vou lá mostrar alguns produtinhos pra vocês é isso gente, tem café, tem bebida alcoólica, tem chá tem bastante opções de muitas coisas aqui na farmácia, bem diferente das farmácias aqui do Japão é enorme, parece um mercado, supermercado aí aqui tem a parte de remédio né a parte de medicina desse lado que por ser farmácia acaba sendo menor e acaba tendo mais opção pra fazer compra do que pra comprar remédio e tem uma parte bem curiosa aqui também que é a parte da bebida ó vendi até essas cervejas artesanais aqui ó bem legal né, bastante cerveja outros tipos, vários tipos ali tem os gelado tem sorvetes ó bastante opção de sorvete e é isso gente farmácia bem grande aqui ó agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os produtos vou colocar aí meus top 5 favoritos aqui do Japão coisas que eu gosto que eu uso bem no dia a dia sabe, que são produtos bons produtos baratos que vale a pena pra quem gosta desses produtos de beleza basiquinho vale muito a pena eu vou primeiro eu vou meu top 5 é esse aqui ó esse é o 5 vamos lá esse daqui é uma máscara hidratante de cabelo ó eu já andei falando dela em outros vídeos que eu fiz da farmácia gente assim pra quem tá no Japão e não conhece faz favor de conhecer pra quem tá vindo pro Japão quer uma dica de uma máscara boa pra cabelo vale a pena conhecer pra quem tá vindo passear no Japão e quer levar algumas coisas alguns produtos assim precinho gente aqui no Japão isso aqui é precinho sabe tipo menos de mil ienes é sai 877 ienes com o imposto é uma máscara muito boa gente super hidrata o cabelo nossa muito boa mesmo é eu já falei dela no outro vídeo se vocês quiserem ver dar uma olhada no outro vídeo de farmácia tem bastante coisa que eu indiquei então fica a dica pra vocês aí ó produtinho bacana ó gente muito legal esse produto muito bom muito bom mesmo hidrata super o cabelo uma máscara ótima então vamos lá pro outro o outro é vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o skin condition e está aqui aqui gente esse é o meu top 4 de skin carey ele é aqui ó gente é uma água uma loção pra pode ser pro corpo tem pro corpo e tem pro pro rosto específico né esse daqui é mais facial esse daqui é uma é uma outra loção mais grossa sabe gente eu vou desse daqui que eu uso mesmo não vou ficar enrolando muito não porque eu sei que vocês gostam que vai direto ao ponto e eu vou direto ao ponto porque eu gosto disso também gente ele é uma loção maravilhosa depois que você lava o rosto você passa ele eu coloco num burrifador pequeno e todos os dias de manhã depois que eu tomo banho depois que eu vou fazer né passar os cremes à noite fazer meu skin carey eu passo ele primeiro e depois você conhecendo os outros cremes ele deixa um aspecto na pele muito boa nossa é muito bom gente é um produtinho baratinho também ó 698 yenes com imposto e gente é assim vale muito a pena pra quem gosta de loção essa é uma loção maravilhosa eu uso essa e depois eu uso uma outra também né que essa daqui é mais um é mais pra um hidratantezinho né sabe uma loção bem bem leve como se diz uma loção bem leve então vale super a pena gente investir nisso daqui ó é muito bom pra quem tá no Japão não conhece conhece que é muito bom acredito que a maioria conhece que é muito conhecido isso aqui pra quem tá vindo quer conhecer alguns produtos de skin carey é vale a pena fica a dica aí pra vocês tá é pra quem gosta de loção é vai adorar isso daqui muito bom mesmo fica a dica pra vocês aí aí nós vamos lá pro meu top 3 vou falar ou mais ou menos vou selecionar só alguns pra vocês porque senão fica muita coisa também né aí depois conforme vocês for querendo ver mais algumas coisas que eu fale mais sobre algum tipo de produto vocês me falam aí que eu eu trago pra vocês aqui mostro pra vocês né eu vou falar pra vocês sobre protetores celular gente no Japão tem uma infinidade de protetores muito 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 eu vou falar pra vocês o que eu uso e o que eu mais gosto pra minha pele pro meu sabe pra mim é muito bom gente eu sempre usei ele desde sempre já experimentei outros já só que assim ele é o sempre o meu favorito que é esse aqui ó lá é tilt é a maioria dos protetores no Japão são com fator 50 né porque é muito quente aqui japonês vocês já sabem tem muito cuidado com a pele gente vocês não tem noção como que ele é bom ele segura é pra maquiagem que nem eu uso uma maquiagem bem levinha pra ir trabalhar sabe ele é muito bom porque ele segura ele não é aquele protetor que você passa a maquiagem sai fica escorrendo sabe fica aquela meleca não é ele é muito bom pra usar sem maquiagem também se você não for passar maquiagem ele deixa um aspecto da pele bem sabe bem legal bem levinha não fica aquela coisa pesada aquele protetor ele é bem bacaninha gente bem legal vale a pena vale a pena eu conhecer esse protetor esse é o meu top 3 e aqui peraí que deixa eu colocar aqui pra vocês aí aqui tem vários tipo esse daqui também eu já usei dele ó esse daqui também eu já usei que é da mesma mesma família né aí tem outros também esse daqui é o meu favorito gente tipo que eu uso todos os dias todos os dias todos os dias eu uso protetor pra trabalhar faz parte da minha da minha rotina de manhã aí mas tem vários gente tem vários 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 ó tem muita coisa aí tem esse daqui também ó esse daqui eu já usei também é muito bom esse da Anissa é uma marca muito boa aqui no Japão só que ele é mais carinho né 2.780 sai 3.058 com imposto já é mais salgadinho mas é bom vale a pena só que por precinho assim pra usar no dia a dia eu indico esse daqui certo que tá saindo 767 ienes precinho boa qualidade e e é isso gente tem muitos 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 produtores é se vocês quiserem saber mais sobre algumas outras coisas vocês me deixem aí no comentário que eu vou mostrando pra vocês agora eu vou lá no no meu top 2 top 2 e top 1 eles estão juntos lá lado a lado gente é tem muita coisa pra indicar eu já indiquei nos outros vídeos mas é como eu falo né é vocês vão dando uma ideia aí que sempre que eu puder que não é sempre mas é sempre que eu puder eu vou mostrando pra vocês algumas coisas vou apresentando alguns produtos que eu conheço ou que vocês queiram conhecer eu trago né eu venho aqui procuro saber certinho mostro pra vocês como que é as opções dos produtos que vocês querem ver então vamos lá o meu top 2 tá aqui aqui esse aqui gente esse carinha aqui ó esse aqui ó esse é um protetor pra dos olhos gente ele é sensacional pra quem sim eu me importo muito em passar creme né é anti-runga nessa área do olho que é né vai ficando uma a gente vai criando uma certidade vai ficando vai ter tendo aquele cuidado todo e eu uso ele há muito tempo e ele é muito bom gente ele super hidrata a pele é como vocês podem ver o número 1 aqui ó muito bom mesmo muito queridinho pelos japas também as japonesas adoram ele ele tá saindo 968 rienes e ele rende bastante gente porque o pouquinho que você passa assim ele eu passo pra de manhã e passo a noite pra dormir também a gente sente a diferença sente a área do olho assim mais hidratada então se você procura por um hidratante pra área dos olhos né pra aqueles pezinhos que a gente tem que vai criando né conforme a idade vai chegando né os anos vão passando eu super indico pra vocês esse aqui esse aqui tá no meu top 2 esse é meu querido também então printa aí gosta de um creminho assim pra área do olho eu indico pra vocês e peço pra vocês experimentarem que vale muito a pena vocês vão gostar é o que eu falei pra vocês gente as coisinhas que eu tô mostrando pra vocês é que eu uso no dia a dia durante o dia também produto assim bom e barato né porque né lógico que a gente gostaria de usar um produto caro muito caro mas assim eu sou daquelas que eu gosto de um produto tudo bom e com precinho também sabe tem né a gente tem as opções mais caras que né que tem um creminho mais caro que você deixa pra passar só mais a noite pra dormir e tudo mais mas esses daqui ó é produto bom gente produto de qualidade falo pra vocês se vocês comprarem me fala depois aí o que vocês acharam porque vale muito a pena as mulheres eu sei que gostam eu sou mulher eu gosto muito de creme hidratante adoro ver dicas de produto hidratante aqui do Japão também então vocês vão gostar e o meu top 1 é esse aqui esse aqui eu já falei no outro vídeo também mas ele tá no meu top 1 pra quem não viu o vídeo também vai lá ver gente ó esse aqui da Radalabo gente ele é muito bom ele é deixa um aspecto maravilhoso na pele super hidrata gente ele é tipo um clareador ele tem parece que ele contém sete tipos de ácido ácido e lá eu sempre me baralho gente pra falar ele tem sete tipos de ácido hialurônico e é maravilhoso gente maravilhoso ó ele é mais carinho né 1518 mas em vista do que a gente tem aqui no mercado japoneses que é muito produto muito produto bom de hidratantes pra pele ele é precinho precinho bom você pode usar de dia pode usar de noite ele tem ele deixa um aspecto maravilhoso na pele gente sabe é sabe ele é bem assim não tem cheiro não tem nada mas ele é muito bom vale muito a pena se você gosta de um creminho assim é basiquinho pra usar no dia a dia pra usar à noite que seja bom né que não seja aquele creme pegajoso no outro dia você acorda você sente a diferença da pele você vê que a sua pele tá tipo assim é com outro aspecto tá macia você lava o rosto você já nota a diferença conforme você vai usando você vai percebendo a diferença pra mim que tem umas manchinhas eu tenho melasma né isso ele me ajuda ele ajuda bastante a clarear sabe ele dá um aspecto diferente na pele então pra quem gosta de um creme clareador aí é um creminho básico pra pra ajudar no dia a dia né a deixar a pele hidratada eu super indico pra você esse daqui vale a pena gente vale muito a pena gente então é isso vou finalizando aqui no meu top meu top 1 de cosmética aqui do Japão é espero que vocês tenham gostado do vídeo se quiserem me darem mais dicas de algumas coisas aí pra vocês estarem vendo é sempre que eu puder eu apareço tá a Maria tá crescendo agora né as coisas vai mudando eu vou podendo ajudar mais o Thiago no canal eu gosto também mas é aquilo sabe gente eu também sou né não gosto muito de aparecer porque as vezes eu tenho vergonha mas aos poucos a gente vai se soltando né gente então é eu vou aparecendo aos poucos quando dá pra mim aparecer né e espero daqui um tempo né é conforme a Maria for crescendo eu tendo mais tempo pra poder ajudar ele no canal é trazer mais coisas legais pra vocês mais curiosidade mais falar sobre maternidade sobre os produtos de beleza vários produtos várias coisas pra vocês é vou finalizando aqui gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal continue com a gente obrigado a todos que estão aqui e espero que vocês tenham gostado deixe seu like seu comentário e me deixa dicas de algumas coisas que vocês queiram ver mais por aqui um beijo pra todos fiquem com Deus tchau 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 tchau